Olá pessoal, que tal uma case para Mac? Roda a vinheta! Bem, eu pedi ao pessoal do Banggood que me enviasse uma case para proteger o Macbook Air. E, esqueci de pedir a cor, mas confesso para vocês que esse rosa aqui é um tom muito bonito. Reparem que ele tem o recorte aqui na logo da maçã. Ele é preso na parte superior por aqui e do outro lado também, em cima, aqui. Aqui, nessa quininha e na outra também. O acabamento dessa case, eu gostei muito, achei muito bem feito o formato dele. O recorte aqui, ele embaixo, ele tem o recorte para a área dos microfones. Então, ele não tampa os microfones, não vai prejudicar nem a captura de som e nem para os conectores de energia. Embaixo, você dá para reparar que ele tem uma área de folga aqui, para ele poder ter uma flexibilidade a impacto. Onde protege, para não amassar o aparelho, se ele fosse tão justo na quina. Ele tem essa folguinha aqui, para poder amortecer um pouco o impacto. Na parte inferior, ele tem furos até não necessários para a ventilação, visto que o Macbook Air é todo fechado. Mas, a ventilação do Macbook Air fica por aqui, ele não tampa a área da ventilação e nem prejudica para abrir a tampa. Prende aqui por baixo e na frente. Vem com os pés de borracha adicionais, que são até mais firmes do que o original do Mac. Você não tem que tirar nada, vou até tirar aqui para mostrar para vocês. Olha aí, fica na capa. Ele tem a borracha dele mesmo, ela pode ser removida aqui, mas é ideal deixar ela no local, protegendo. Gostei bastante, está vendo? O acabamento é muito bem feito. A espessura não tem irregularidades na superfície. É bem resistente. Ela é maleável a ponto de ser fácil de colocar e não trincar, não quebrar com facilidade. Dá para ver que é um material bem resistente e flexível ao mesmo tempo. É um produto de qualidade. Certo? Eu estou usando já tem um bom tempo. Acrescenta pouco peso ao Mac e a espessura também. Ela não é uma capa muito espessa. Ela é fina. Vou tirar aqui a da tampa. É fácil de colocar e remover também. Eu gosto de tirar pela parte de trás. Está aqui, olha. A espessura não é tão grossa assim. É suficiente para proteger e sem aumentar muito o peso do Mac. Então, é um produto que sim, eu recomendo. Já estou usando, deve ter mais de um mês. Confesso que eu deveria ter escolhido a cor mais adequada ao meu perfil. Mas é uma capa excelente. E, está vendo? É flexível. Está vendo? É uma capa flexível e resistente ao mesmo tempo. Está aprovado. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. Para quem tiver interesse em comprar. Para poder comprar ela para vocês. Tem modelo para Mac Pro também. Só dá uma olhada no Banggood. Que lá se encontra todos os modelos desse tipo de capa. Ok? Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostar, compartilhar e um sininho para o nosso canal. Tchau. 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 Obrigado.